Desculpa o meu tom de voz Eu não tô de palhaçada, vamos lá pra casa Bora que o carro fofo hoje é brasa E nesse tanto de cor eu me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor, sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor, sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Gabi! Fala baixinho, vamos pra minha suíte Vixe, altos fetiche, imagina a gente no 220 Tomando vinho, hoje você vai ser a minha taça Pode ficar em paz, amor, relaxa Que hoje você tá aqui em casa E não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Melhor assim, né? Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o carro-povo hoje é brasa E nesse tanto de curva eu me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor, sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Eu não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor, sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Fala baixinho, vamos pra minha suíte Vixe, altos fetiche, já imagina a gente ligado no 220 Tomando vinho, hoje você, amor, vai ser a minha taça Pode ficar em paz e relaxa, meu amor Você está aqui em casa Só não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não me enjoar Pode deixar que eu não vou exagerar não Ai, Natal Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, tô coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo, né? Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Você é velha, hein? Vou chamar ela pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar do que ele me pede sem roupa Eu faço rio Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga falando Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar do que ele me pede sem roupa Eu faço rio Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar do que ele me pede sem roupa Eu faço rio O que que é isso? Olha o Jorge Henrique Rodrigo Show de bola Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo Seu beijo ficou ruim assim Bonada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Me traiu, levou um tempo Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você sabe onde tá, entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai, tá o tempo todo correndo o perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa usar Vem! Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz que feito Tira aquele trisão gostoso do meu Vem, vem, vem! Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz que feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito E com vocês, a rainha da sua frente Marília Bento Onça Você sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim no passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te dar o tempo todo Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marília Mendonça! Lairone, tem jeito não! Obrigado, lindona, obrigado, Deus abençoe Muito obrigada! Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo Feliz demais! Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar É claro que ela já sonhou em se casar um dia Que que ela se viaja a prova da água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amar dá muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Não estava nos planos Só que amar dá muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza E hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava E não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava E não me apedrejava Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca Pra ela outra mago, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro agora na sua frente Doeu, né? Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente Especial Incomparável Acima da média Tá aí do seu lado Beijo, chamã Segura, chamã Segura, chamã Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme e espaço telão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê não entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sou a linda tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher Menina Me ensina Ser vida louca Teu olho Me ensina Me afoga E faz boca a boca Renova Minha rima Vem de garfo Que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Milão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outro ser Tá fudido, vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Paparaparapá Paparapá Paparapapá Paparapá Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê não entende bem Cê foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sou a linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Milão particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília leioa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo depois de você Os outros são outro ser Tá fodido? Vamos fazer amor, cantar o sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Papara papara papararara Papara papara paparara Ah, ah, ah